Fala galera louca pelos carrinhos RATWheels assim como eu Olha nós aqui de novo para mais um videaço pesadaço E muito, mas muito felizaço aqui no canal galera É o seguinte mano, é isso mesmo que vocês leram aí Comprando miniaturas no McDonald's É, hoje não é na Americana, hoje não é na PB Kids, hoje não é em nenhum mercado Hoje é especialmente no McDonald's Só para vocês entenderem o rolê, o que está acontecendo Eu sou muito fã de Mario E aí o McDonald's fez no McLunch Feliz as miniaturas aí do Mario Kart E aí eu vi mano, só que aí eu fiquei pensando Será que eu vou ter que comprar todos os McLunch Feliz Eu acho que são 10 miniaturas se eu não estou enganado Que tem lá né mano, uma de cada personagem E aí mano, eu não sei se eles vendem só a miniatura Eu não sei se eles vendem só com o McLunch né, com o McLunch Feliz E eu vou estar indo lá tentar comprar essas miniaturas E se eu conseguir comprar só as miniaturas vai ser melhor Se tiver que comprar o lanche eu vou comprar o lanche Nossa, a Hulk está cheia de dinheiro Estou não galera, sabe o que eu vou fazer ainda? Para dificultar mais a nossa aventura aqui Eu vou pagar com o VR mano, eu tenho o cartão da empresa, o meu VR E aí o que eu vou fazer? Como é acumulado, que eu almoço em casa e tal Aquelas paradaiadas todas E ainda vou pagar com o VR Ou seja, vou no drive-thru Vou me informar lá se eu consigo comprar só as miniaturas Ou se eu tenho que comprar o lanche também Tomara que consiga né E aí vamos ver o que que dá, beleza? Então vocês acompanham eu aí Até o final dessa louca aventura Mas quero fazer um convitezinho topzera aí para você Que ainda não é inscrito no canal Mano, se inscreve aí Aqui é o canal mais louco de miniaturas aí do YouTube Combinado? Eu trago aquele conteúdo topzera E vocês se inscreve e deixam o like aí no vídeo Vambora galera Quando eu chegar lá no drive-thru eu volto aí com vocês Fechou? É isso aí galera Cheguei aqui mano Drive-thru do McDonald's E aquelas paradaiadas todas Será que dá para comprar esse Bragg Nights aqui? Oxe, os caras estão recebendo uns Uns Bragg essas ali mano Será que está interditado aqui? Não, dá para passar Só que aqui acho que não é aquela maquininha não é mano? Que pede os negócios Deixa eu ver Usar cupom aqui E aqui tem a maquininha Mano, não sei mexer nesse Bragg essa não Deixa eu ver galera o que dá aqui Eu queria ver se dá para comprar aquelas miniaturas do McLanche Feliz Só o brinquedo? É, só o brinquedo, eu queria todas Eu vou conferir aqui se eu tenho todas, tá? Tá bom Mas se tiver dá para comprar sem o lanche? Dá para comprar sem o Augusto Aí cada um é R$15, tá bom? Tá bom, tranquilo Vou ver aqui quais que eu tenho, tá bom? Tá bom É, vamos ver se vai dar certo galera Vamos aguardar aqui né A moça foi ver quais os modelos que ela tem Então eu vou querer, tá? Certo Obrigada Qual seria a forma de pagamento? Deixa eu pegar aqui Cartão É Pode ser no VR moça? VR? É Pode? Pode ser então no VR Aí se for R$150, tá bom? Tá bom Obrigada Fala bem na próxima Tá bom, obrigado É galera Verrão vai cantar linda aqui Vambora Verra acumulado Mano, eu almoço em casa Vamos lá pegar os brinquedinhos aqui Boa tarde, tudo bem? Boa tarde É VR, né? Isso Esse é o lanche que não dá pra comer Que eu vim buscar Vem muita gente aqui comprar assim? Só o brinquedo? Ou não? É, aqui no drive não Mas lá dentro eles compram bastante Só o brinquedo É porque eu não sabia se vocês vendiam só o brinquedo Eu falei, ah, vou lá dentro passar essa vergonha Não é melhor no drive mesmo Pelo menos não tem ninguém vendo Só tem a mulher mesmo que vai atender Pode ser Boa tarde, faço o meu pedido Obrigada Obrigado, moça Eu que agradeço Obrigada Tchau, bom trabalho Aí, ó Eita Tô feliz, mano Que deu certo Mano, cê é louco A mulher falou pra você também Tá certo, né? Eu tô trabalhando aqui no YouTube Então, galerão, mano Já não esquece não Já deixa o like brabo Agora fazer o seguinte Tô indo pra casa Tá aqui, ó É, fi Ainda paguei no VR ainda VR acumulado Ainda bem também que eu não precisei comprar Imagina comprar 10 hambúrguer, mano Cê é louco Só pra pegar a miniatura Mas se não vender só a miniatura Ia ser no hambúrguer mesmo Mas vambora Chega em casa Eu volto aí com vocês Fica comigo até o final Que eu vou mostrar Todas as miniaturas aí pra vocês Vambora pra casa É isso aí, galera Já cheguei em casa, mano Agora eu vou subir ali pro quarto Pra mostrar pra vocês Direitinho Cada uma dessas miniaturas Eu confesso pra vocês Que eu tô ansioso também pra ver Cê é doido? Passei ali numa Mudando um pouquinho o assunto Aí no meio do vídeo Passei ali numa farmácia Pra comprar um remédio Pro meu irmão Cheguei lá Ninguém da farmácia Entendeu a letra do médico Então recado aí pros médicos Vamos melhorar essa letra aí, velho Vou mandar um caderno de caligrafia aí Que o negócio tá doido Vamos lá, galera Vamos ver as miniaturas É, chegou coisa boa também Se liga Chegou ali Minha caneleira do galo Galão da massa Acendei aqui Vamos embora Vamos ver essas minis topzera É hora boa, né? Hora que todos esperamos Galera, mó rolê, mano Mas valeu muito a pena, ó Tudo aqui as minis Aqui tá a notinha 150 contas E aquelas parada erradas todas E aí tá aqui Vamos lá Vamos ver esses break nights aqui Vamos ver se presta Se não presta Vamos pegar logo O Luigi Ó o Luigi aqui Cê é louco O nomezinho tá aqui Eu tava procurando o nome Vamos ver se essas miniaturas Prestam Se é de boa qualidade Se não é Vou abrir bem legalzinho Bem direitinho Pra não Escambichar tudo aqui Parece que vem uns breguets Aqui dentro, mano Junto com a miniatura Se liga só Vamos ver se é bem feitinho Galera Se não é, mano Olha isso, véi É bem feitinho, mano Ó Rodinha Tal Primeiro é o Luigi Rapaz Tá de brincadeira Bem feitinho mesmo, hein, mano Show de boa Lógico Não é a qualidade De um Rod to Use, né, mano Mas tem uma rodinha aqui Que gira, ó E também vem uns breguets Aqui pra você colar nela ainda Pra você decorar Eu não vou colar Senão o vídeo vai Ficar mais longo ainda, mano É isso mesmo Tá bom, galera Mas todos acham que Vem assim, mano Vamos ver Se esse foi o primeiro Uau Esse daqui é o quê? Super T-Hunt? Cê é louco Ah, mano Gostei, gostei Gostei da coleçãozinha Cês viram, né, mano A gente comprou Ela é completinha Deixa eu deixar direitinho aqui Porque Vamos ver aqui O que que eu vou fazer, né, mano Cê é nem se eu vou ficar, galera Que essa coleção Tava bem curioso Mas é da hora, hein, mano E eu sou fãzaco de Mario E é pesadinho, tá, a miniatura Nossa, esse daqui é o Super T-Hunter Tá de brincadeira, rapaz Cê é louco Mario Gold O que que tá escrito aqui no nome dele? Mario Kart Dourado É o Super T-Hunter E vem os breguets assim pra colar também Então tá aqui, ó Vou deixar cada um aqui no seu No saquinho aqui Depois eu mostro pra vocês Depois eu vou embrulhar de novo Agora vamos pro Mario Kart Toad Toad É a vidinha, né A vidinha, a vidinha Alô você que é fã de Mario Já chega deixando aquele likeão Você que não é também Deixa aí pra fortalecer Beleza? Vamos lá Olha só, mano Também vem adesivo Todos vem adesivo Todos vem adesivo Pra colar Olha que da hora, velho Mano, muito bem feitinha Essa coleçãozinha, ó Isso aqui, galera Depois que sair do McDonald's Já era, filho Acabou a promoção Não acha mais, não Você vai achar os da Hot Wheels aí, né Da hora, hein, mano Mano, eu recomendo Pra quem é fã de Mario, mano Eu recomendo Bem feitinho mesmo, mano Bem, ó Como vocês podem ver aí, ó Bem daorinha E não é de metal, né Não é Mas é um plástico bem forte mesmo, mano Um plástico bom Entendeu? E fora que vem bem detalhadinho, né, mano E é Mario Vambora Vambora que tem mais pra mostrar aí pra vocês Muito mais, ó Agora é o Mario Haha, moleque Agora é o Mario De verdade, hein Hã? Nosso personagem principal Da saga aí Dos Mario Kart Eita, vamos lá Abri com cuidado aqui Pra não Escambichar A caixinha, né, velho Vamos lá Vamos ver o kart do Mario E a moça Será que eu tenho todos? Eu tô torcendo lá, galera No drive Pra ela ter todos Que é chato, né, mano Tá faltando alguns É zoado Olha só Vixe, Maria Maria Mariozão Daquele naipão Ó Ave Maria Vixe E eu tenho uma coleção de Mario Kart Mostrei outro dia aí no canal Hã? Acho que ela vai junto Se couber Eu acho que não cabe no expositor, não, mano Que esses kart aqui é bitelo Bitelo, bitelo mesmo, mano Cê é doido Da hora aí ver os adesivinhos também Pra colar aí, ó Esse daqui pra colar na frente aqui Acho que é o contrário Acho que cola assim, ó Esse M aqui, ó Mano, da hora, da hora Curti, 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 mano Da hora Abri esses bagnites aí com vocês, velho Vamos lá Tem mais ainda, mano Tem mais seis ainda pra gente abrir Agora vamos pro É o Buzzer, esse aqui É o Buzzer Vamos lá, vamos abrir o bichão A caixinha também é da horinha, mano Da hora E pelo jeito que eu tava vendo lá Não é todo o McDonald's que você vai Que vai ter a coleção completinha, não Tem uns que vai tá faltando Talvez eu tenha dado sorte Melhor ainda, né, galera Ainda gravando ainda, filho Cê é louco Depois tem que voltar lá Só pra completar o Buzzer, mano É o marido O kart do bicho é um trator Ó, tamanho das rodas Cê tá maluco Cara de mal do bicho Ó Rodinha de gira Pita de brincadeira Da hora, hein O Buzzer Mais feio que é a fome Boneca enfeida Ó Corre demais, ó De boa Vem de boinha, galera Aí tem os adesivos dele aqui Os monstrinhos Dá pra lá, Buzzer Agora nós vamos Ó A Super Tihanta Tem o Super Tihanta E agora a Super Tihanta Eu vou abrir aqui, mano Vou ver o nome aqui Que vem escrito Nesse breguês aqui, mano Kart da Piech Rosa Metallica Cê é louco Que inglês horrível Vambora Puxa, esse aí Não é tão pesado, não Mas, ó É uma princesinha Tem os breguês aqui Pra colar no dela também Da hora E aqui tá o kart dela Esses são os Super Tihanta Da coleção Do Mario Parece um protótipo, né Olhando assim Eu, hein Mas acho que depois Que colar os adesivinhos Fica da hora, mano Não vou nem colar Vou deixar aqui Depois eu vou ver O que eu vou fazer Com essas minis, mano Se não couber No meu expositor Infelizmente eu vou ter Que me desfazer Porque eu tenho Pouco espaço, galera E se eu for me desfazer Mano, é importante Você instalar no meu grupo Que eu vou mandar lá, beleza Ó Esse daqui é o Cadê, mano? O nome do carro Kart do Donkey Kong Coleçãozinha Completinha, mano Vamos ver aqui o macaquinho Topzera Eita O macaquinho Veio num tratorzão também Mas é Não Mario Kart, não Isso aqui é um Monster Truck Tá doido, moço Olha, velho O bicho é bem tela, hein Olha, mano Como é bem feitinho Da hora, velho Pena que nem todo mundo Curte Mario Kart, né, mano A galera que curte mais É Os anos 80, 90 E aquelas paradeadas Todas E aí, gostaram do macaquinho? Da hora, né, mano? Show de bola Na hora, bem feitinho Ó O bichinho até Corre bem, ó Tá vendo? Pra ninguém Achar que a rodinha Não gira bem, ó Eita, deu até um RL ali Beleza Vamos lá Tem mais três ainda, galera Vou mostrar pra vocês Rapaz Agora a princesinha aqui, ó O que é o nome dela? Kart da Piares Não sei falar não, tá, galera O nome aí não É princesinha pra mim Daqui a pouco vocês me fritam aí Alguns, né Os haters Me fritam nos comentários Vai tá aqui A princesinha Com seu kart Maravilhoso, hein, mano Olha que lindo Mano, eu acho que Quando cola os adesivos Vai ficar topzera Mais da hora ainda Mano, muito bem feitinho Curti É uma pena, mano Que ele não vai caber É No meu expositor No final do vídeo Eu vou pegar um ali Pra gente colocar No expositor ali Tá acabando já o vídeo Aí eu vou Colocar ali pra gente ver Se couber no meu expositor Com certeza Eu vou ficar com todos Se não couber Eu vou ter que me desfazer Mas foi um prazer Mostrar pra vocês Caso tenha Que me desfazer Agora vamos pra esse aqui Que coleção linda, mano Kart da Toa Deathly Mano, não manjo É Hulk, mas você é fã de Mario? Não manja, mano Tem muitos personagens aqui Que eu não lembro lá, não, mano Eu jogava Mario World Mario Mario World De Mario World Era esses Marios Que eu vivia, mano Passava a noite jogando Você é louco Então Fez parte da minha infância Não tem como A gente Não ter um carinho Gigantesco, né, mano Ó Esse, vem essas Adesivinha aí E a miniatura é essa Ó Igual lá nos Mario que eu jogava Não tem essa vidinha rosa Tem a vermelha e a verde Né, o gogumelo que deixa o Mario grande E a verde que dá uma vida Quando você pegava ela Aparecia lá Uma up Da hora Ó Bem legal, mano Muito bem feitinho mesmo A miniatura Céu Que isso, cara É muito show Chique demais Nossa, tá mó bagunça ali, mano Depois eu vou mostrar pra vocês aí De longe E agora pra gente finalizar, né O Yoshi Ó O Yoshi já tinha já Então já conheço bem Né, o Yoshizinho já tinha E aí nós vamos Vamos colocá-lo no meu expositor pra ver, né Torcer pra cá, ver Se couber Eu fico com eles pra No meu expositor Se não couber Infelizmente Mandar embora Essa coleção inteira Vou ver o que que eu faço Eu coloco pro maior comprador de Mini, sei lá Olha, mano Do Yoshi bem bonitinho, mano Ó Que legal, mano Cê é louco Yoshizinho Coisa linda, hein, mano Deixa eu ver os adesivos que vem nele Esses aqui, ó Pra colocar no carrinho dele Vem legal, hein Da hora, né, galera Cê é louco Agora vamos ali no meu expositor Pra gente colocar ali Pra ver se cabe, mano Vou pegar dois modelos aqui Vou pegar esse e esse Vamos lá É, aqui tá a minha pequena coleção, né, galera De Mario Kart, mano Vamos ver aqui Pegar esse Olha, mano Não tem nem como Cê tá doido Uh, que coloque em outro Mano, eu não tenho Meus outros expositores São menor ainda do que esse Vamos ver Isso aqui também é impossível Impossível mesmo Só os da Hot Wheels que cabe E ainda cabe apertadinho Mas é isso, galera Infelizmente não cabe Vou ver o que que eu faço aqui Esse daqui vai vir, ó Pra 2025 Ano que vem vai vir De novo Mas é isso É isso aí, galera Se liga só na bagunça, mano Que ficou ali, ó Cê tá maluco, véi Mano, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Mó rolê Mas foi bem legal Essa coleção tá topzera Gostei muito de ter comprado Essas miniaturas aí Eu acho que eu vou ter que me desfazer Por conta do espaço aí Sei lá Mas Se caso eu for me desfazer Dessa coleção E alguém tiver interesse Mano, meu grupo Tá aqui embaixo Eu tô soltando esse vídeo Numa sexta-feira Tá bom E aos sábados Eu faço umas rifinhas lá Que fecha no sábado mesmo E aí é tudo pela Loteria Federal Tudo bonitinho O Hulk só tem rifa Não, mano Entra lá Que toda segunda e quinta Tem álbum de miniaturas À venda Combinado, galera Mano, já foram dezenas De colecionadores Que levaram RLCs pra casa No precinho Seja comprando Seja participando Das açõezinhas Pra vocês terem ideia Tem dois grupos Um já encerrou Tem 1026 pessoas Que é o máximo permitido Pelo Atos E o outro já tá com Quase 300 pessoas Assim que encher Esse segundo grupo Já era Porque eu não consigo fazer Um terceiro Senão eu não dou de conta Tá bom, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa o seu like pesadão aí Fiquem todos com Deus Não esquece também De se inscrever aí no canal Primeiro link Aqui embaixo Na descrição É o link do meu grupo Não esquece não Corre lá E entra no grupo Participa Fechou? Fiquem todos com Deus Até a próxima aí Fui! Fui!